O quarto mais confortável. Não foi boa ideia. Nem me deixou lhe dizer adeus. E eu não vou vê-lo outra vez. E eu não consegui me despedir. Vou lhe mostrar o seu quarto. O meu quarto? Mas eu pensei... Você quer ficar na torre? Não. Então venha comigo. Vale alguma coisa para ela? Eu espero que goste daqui. O castelo é sua casa agora. Pode ir aonde quiser. Menos a ala oeste. O que há lá, né? É proibida! Se quiser alguma coisa, meus criados irão atendê-la. Com o que demais é dar? Você vai jantar comigo. Isto não é um pedido! Quem ela pensa que é? Ela está brincando com o homem errado. Ninguém diz não para Gaston. Tem toda razão. Repudiado. Rejeitado. Publicamente humilhado. Ah, isso é demais para um homem. Mais cerveja? Para quê? Nada consola. Sou um desgraçado. Quem? Você? Jamais. Gaston, você tem que voltar logo a ser o que era. Não me conformo em vê-lo, Gaston. Triste e desanimado. Qualquer um quer ser você, oh Gaston. Mesmo que mal-humorado. Ninguém nesta aldeia é tão respeitado. Não há quem te possa enfrentar. Ninguém aqui é tão admirado. E não há quem não queira te imitar. Não há igual a Gaston. Nem melhor que Gaston. Nem pescoço mais grosso que o teu, oh Gaston. Nesta aldeia ninguém é tão homem. Modelo de perfeição. Se há valentes aqui todos só não. Pois você quando briga põe todos no chão. Não há igual a Gaston. Mais herói que Gaston. Não há queixo mais masculino que o de Gaston. Sou um tipo de homem impressionante. Mas que baixão é o Gaston. No bar da rua, na passão da linha. Gaston é o melhor e o resto é fisteinha. Ninguém bate o Gaston. Ninguém é o Gaston. Não há brinca, ninguém pode. Bate o Gaston. Ele é forte, ele é tão musculoso. Tem um muque pra dar e vender. Seu defeito é ser orgulhoso. Verdade. Sou todo peludo, não vou esconder. Ninguém bate o Gaston. Nem combate o Gaston. Ninguém cospe a distância. Melhor que Gaston. Vejam como eu sou bom numa cusparada. Venceu o Gaston. Com as dúzias de ovos comi todo dia, pois sempre quis ser bem portão. E com cinco dúzias que como hoje em dia, fiquei maior que um carrozão. Conte, Gaston, pela nação Gaston. Ninguém monta cavalo, melhor que Gaston. Veio caça empalhada por toda casa. Ele é o maior Gaston. Socorro, alguém me ajude. Por favor, por favor, eu preciso de ajuda. Ele a pegou, ele a prendeu no calabouço. Quem? Bela. Temos que ir, não podemos perder um minuto. Devagar, Maurice. Quem prendeu Bela, afinal de contas? A fera. Uma fera monstruosa e horrível. E de que tamanho? Durante. Com um focinho grande e feio? Com uma cara horrenda. Com uns carinhos afiados. Vou me ajudar. Está bem, velhote, nós vamos livrá-lo disso. Avão? Obrigado, obrigado, obrigado. Velho louco, Maurice. Ele mata a gente de tanto e... Velho louco, Maurice. Velho louco, Maurice. Hum... De fu eu estive pensando Cuidado com isso. Eu sei. A cabeça do pai de quem amo Cada dia se torna mais louco Minha mente ficou funcionando Quando olhei pra esse pobre insano Como eu quero casar com a filha do velho Então eu armei o meu plano E então nós? Não ia lá vai Entendeu? Ah, agora entendi Vamos lá Bom dia... Bom dia... Romel, Gaston! Romel, Gaston! O que você está aí? O que você está aí? Tchau, tchau, tchau Obrigado.